E aí pessoal do canal, hoje eu vou mostrar meu novo pedalboard de 2023 e por que eu escolhi cada pedal e cada efeito. Espero que vocês curtam esse vídeo. O AVOX V845 dispensa comentários do grande pedal usado por Jimi Hendrix e David Gilmer. Podemos ver o Jimi Hendrix usando esse pedal no vídeo da Voodoo Child, Live in Maui em 1970 e David Gilmer no Pink Floyd Live at Pompeii em 1971. Afinador Hohen LT910, esse é simplesmente um mini pedal afinador cromático. O legal dele é que ele muta o sinal quando você liga ele. As luzes são bem fortes no escuro. Comprei esse pedal pelo preço e tamanho, mais do que o suficiente. Fus Barclays Peppermint Esse é um fus montado em uma caixa de balas Barclays, sabor Peppermint. É um fusface de silício, paguei barato e tem um baita som. Nunca tive um pedal de fus, mas já tinha testado vários pedais, inclusive o fusface da Dunlop. Esse som você ouve e pode ver o pedal sendo usado no vídeo do Pink Floyd, na música Echoes, no Live at Pompeii. E Demi Hendrix na música Purple Rays e muitas outras. É uma cópia do fusface. Tem muitos vídeos que dá para ver o pedal no palco. Ainda terei o fusface redondo, original. Recomendo vocês assistirem o vídeo que eu fiz, chamado Porquê ter um pedal de fus? E o vídeo review que eu fiz deste pedal. Mosky Crunch Red Distortion Baseado no EMI Audio Crunch Box Que foi um pedal que virou hype, pois tinha a sonoridade de um Marshall JCM800 envenenado. Depois dele vieram outros modelos e marcas com essa mesma ideia. Comprei esse modelo pelo preço E o motivo de ser um Marshall in a box, que é o time que eu mais aprecio. E por esse mesmo motivo consigo mexer no knob de ganho Que obter um som de overdrive login e aumentando o ganho tem um high gain Com a sonoridade Marshall que é o que mais me interessa. Esse pretendo ter o original da EMI Audio. Boss BF2 Flanger Japonês Clássico pedal de Flanger da Boss Essa versão minha é vintage, japonês, com knobs pretos. Só tenho Flanger de modulação, porque esse é um efeito coringa. Consigo sons de coros, vibrato, trêmulo, leslie em um único pedal. Apenas mexendo nos knobs. O som que mais me impressionou e por isso tenho esse modelo em específico É pelo guitarrista Billy Duff Do The Cult Que usa esse pedal desde os anos 80 até hoje. E em específico na música que amo desse disco Chamada She Sells Sanctuary. Boss Digital Sampler Delay Boss Digital Sampler Delay Que eu tenho É esse Digital Sampler Delay DSD-2 Que como o nome já diz É um sampler e digital delay Uso ele como digital delay Não gosto de delay analógico e outros tipos de delays Eu gosto só do delay digital Mosque Spring Reverb Queria apenas um reverb básico para molhar o som Escolhi esse modelo e marca pela aparência Som e preço E cumpre bem o papel de reverb de mola Um som vintage para combinar com o meu estilo e o resto dos pedais Esse não sai do borde Bom, bonito, barato e não precisa de mais nada Se eu deixar ele bem forte consigo até tocar o worship Bora mostrar o som desses pedais Vou apenas tocar sem falar nada Curtam o vídeo e se inscrevam no canal Comentem aí o que acharam dos pedais Abraço a todos 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 . 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